Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Présia. Olá, aqui é o Guilherme. E aqui é o Caio. Caio, então vou começar pelo mais importante. Vamos falar do tempo. Quantos graus está agora em Port Coquitlam, na região metropolitana de Vancouver? Está menos 10. Menos 10? Menos 10. Aqui, segundo o meu termômetro, o termômetro que eu comprei e instalei aqui em casa, está 0 graus. Deixa eu ver. 0 graus lá fora e 22 graus aqui dentro. Para o pessoal que fica com medo do frio, realmente fica frio lá fora. Mas aqui está muito agradável, viu, Caio? É, não. Vancouver aí está... Esse eu acho que, se eu não me engano, é o segundo pior aí. Pior não, né? O segundo inverno com a temperatura mais baixa que eu já passei aqui nos últimos, o quê? Quase 10 anos. A gente já pegou... Quando a gente morava junto, a gente pegou menos 17, menos 18. E agora está a menos 10. É, agora o inverno chegou mesmo. É, tem gente que pode pensar, ah, não, é o Canadá, não sei o quê. Não, mas Vancouver é muito raro chegar a essa temperatura. Eu só conheço uma pessoa em Vancouver que está empolgada com esse início de inverno, que é o meu filho. Porque ele acha que o Papai Noel vai vir a hora que estiver nevando, né? Então, ele está bastante feliz. Toda vez que fica mais frio, ele fala do Papai Noel. Então, Caio, vamos iniciar o primeiro recado. A gente está bastante feliz aí com... Eu confesso que fazia já um tempo que eu não verificava isso e eu tomei um susto. Eu entrei no iTunes, né? É o site, né? O sistema, né? Para quem tem iPad, né? Como que é, Caio? Você que é nerd, iPad, iPhone, tudo com i, né? Sim. No começo, né? Da Apple, né? Quem tem esses equipamentos... Tiozão, né? Quem tem esses equipamentos da Apple... Essas máquinas. Essas máquinas da Apple, né? Eu conferi que o nosso podcast, o podcast do Canadá para Brasileiros, está entre os mais ouvidos na sessão de cultural, sociedade e cultura. Então, a gente ficou bastante feliz do podcast estar aí entre os principais. E aí, eu estava dando uma pesquisada. Existe dentro dessa categoria sociedade e cultura, tem a categoria lugares e viagens, que é mais dentro, né? Acho que mais a ver com o que a gente faz. No lugares e viagens, a gente está junto com... Nas três primeiras posições, junto com os dois podcasts da Disney. Então, tem um podcast da Disney em primeiro, a gente em segundo. E em terceiro, um outro podcast da Disney, que eu acho que é sobre os parques da Disney. Então, realmente, eu fiquei bastante feliz. E isso varia muito. Eu lembro que há 15 dias atrás eu entrei e a gente estava antes até. A gente estava em primeiro e a Disney em segundo, né? Então, isso realmente, a gente ficou bastante feliz e a gente gostaria de agradecer a todo mundo que ouve esse podcast através do iTunes e pedir, se você ouve através do iTunes, você tem essas maquininhas aí do Steven Jobs, da Apple, né? Coloca um review, coloca uma... como chama? Uma análise, né? Sua opinião. Coloca sua opinião. É review, né? Coloca sua opinião lá na nossa página do iTunes, que para a gente é bastante importante isso. Inclusive, agora, essa semana, a gente está passando aí uma marca histórica para a gente, que é muito... é legal. A gente está passando um milhão de downloads no nosso podcast. Uau, Caio. Entre o YouTube, né? O iTunes e todos os meios aí de downloads, a gente está passando aí a marca de um milhão de downloads. Então, é mais uma vez. Obrigado a todo mundo que acompanha aí o nosso trabalho. Legal mesmo. Então, vamos para o recado número dois. Número dois, né? O primeiro foi... não. É, se considerar o do tempo, esse é o três, né? Então, dependendo de quando você está ouvindo esse podcast, pode estar faltando aí ou poucos dias, ou ainda poucas horas para fechar a nossa lista de lançamento. Para quem não sabe, a gente está lançando um guia, um novo conteúdo sobre migação Canadá 2014, que você, entrando para essa lista e adquirindo o nosso produto, você tem o direito ainda de participar do nosso Hangout. Hangout em português, o que seria, Caio? Um encontro ao vivo, em vídeo, pela internet, né? Exatamente. O português não tem palavras como o inglês, né? Você tem que falar quatro palavras. Não, no Brasil, eu acho que usa Hangout também. Hangout, né? Hangout. Então, do nosso Hangout que a gente vai fazer no começo do ano, então não deixe de escrever aí que, dependendo de quando você está ouvindo, ou faltam poucos dias, se for no domingo, né? Ou poucas horas, se for já durante a semana. Sim. Então, Caio, para quem ainda não ouviu os últimos podcasts e ainda falando um pouquinho sobre o nosso novo produto, a gente partiu do seguinte panorama de que o Canadá possui mais de 50 formas de migrar, porque existem processos, desde os processos federais, processos por província. Então, somando aí, dá mais de 50 formas de migrar. Inclusive, o Caio postou um artigo sobre isso no blog dele. Então, você tem mais de 50 formas de migrar e a imigração tem mudado bastante. As regras, quem acompanha o nosso podcast sabe que nos últimos dois, três anos, as regras mudaram bastante. Então, tendo em vista esse panorama atual da migração canadense, as pessoas ficam muito em dúvida. A gente recebe muito e-mail do tipo, por onde eu começo? Eu estou completamente perdido dentro dessa disponibilidade, variedade de formas de migrar, com essas mudanças que ainda estão ocorrendo. Então, por onde eu começo? É sempre a pergunta que a gente recebe. E aí, a gente partiu exatamente dessa dúvida, dessa necessidade de uma ajuda das pessoas que nos escrevem e decidiu criar esse novo conteúdo e a gente partiu do seguinte pressuposto, muito simples. Se a gente tivesse que migrar hoje, novamente, vamos supor que a gente não migou para o Canadá, a gente não está aqui há quase 10 anos. Se a gente tivesse que migrar novamente, que plano que nós iríamos traçar? Então, esse é o espírito do nosso novo conteúdo. E aí, Caio, antes de você comentar alguma coisa, eu gostaria de fazer uma seguinte observação, que você tanto pode migrar para o Canadá fazendo tudo por conta própria, como nós fizemos, quanto também contratar um profissional de migração, um advogado, uma pessoa com uma credencial para te orientar no processo de migração. Em ambos os casos, o nosso produto pode ser muito útil. Às vezes a pessoa fica em dúvida, não, eu não quero pensar, não quero saber nada, eu já quero só contratar o advogado de migração. E eu acho que é bastante importante que você vá conversar com o advogado de migração já entendendo um panorama geral, já entendendo como funciona. Não detalhes, não regras, às vezes não leis, mas como funciona, como é hoje o processo de migração. Você já chega para contratar esse profissional, já entendendo e podendo acompanhar de perto, como se fosse uma segunda pessoa analisando o seu pedido e montando o pedido. Eu acho que isso daí, sem dúvida nenhuma, é bastante importante. Pelo menos é o que a gente sempre procurou fazer e propõe para você. Exatamente essa combinação de ter informações de qualidade, estar bem orientado, e optar ou não por receber uma ajuda de um profissional que, sem dúvida nenhuma, a gente também, sem dúvida nenhuma, a gente não é conta. O pessoal às vezes esquece que a gente é conta, pelo contrário. A gente, inclusive, teve um podcast que a gente comentou que, mesmo às vezes você não contratando um advogado, um profissional de migração, você pode simplesmente montar o seu processo e contratá-lo para fazer uma revisão do seu pedido. Sim, é importante também porque você contratar um advogado, alguém que vai te ajudar, alguém que seja credenciado, não é barato. Então você não quer perder tempo e você ficar pagando para responder perguntas básicas ou intermediárias, ou só para saber se você tem chance ou não. Então o ideal é que você também vá com perguntas um pouco mais bem elaboradas e que realmente elas possam resolver algum problema e uma dúvida real que você tem a respeito das suas chances. E eu senti isso, Caio, uma vez que a gente foi conversar com o advogado, que aqui, eu não sei como é no Brasil, aqui o advogado cobra por hora. Sim. E se você já não vai sabendo, entendendo do assunto, você vai pagar por várias horas para entender e explicar para o advogado tudo. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, tempo nesse caso é dinheiro, sim, informação nesse caso é dinheiro. Caio, antes da gente passar para o primeiro tema, que são os erros fatais, que a gente já viu de muitas pessoas, ou erros quase, vamos colocar quase fatais, em alguns casos, relacionados à imigração, você não gostaria de dar um recado também a respeito do pessoal que tem Gmail e assinou a nossa lista de lançamento do nosso novo produto, Caio? Sim, porque agora o Gmail que colocou, faz uns meses já, acho que é uns três meses, quatro meses, que o Gmail colocou algumas regras agora, que ele pega algumas mensagens, coloca na página de entrada, ou tem naquela aba lá de promoções e atualizações. Então, quando você se inscrever para a nossa lista, ou para o nosso e-book também, é o mesmo procedimento, se a gente fixe de que o nosso e-mail esteja na pasta de atualizações, ou qualquer outro, promoções, que alguns dos nossos e-mails estão caindo naquela aba. Então, tem gente que às vezes escreve, ah, eu me inscrevi, mas não recebi nenhum e-mail, é porque a pessoa estava usando o Gmail e esse e-mail, ele caiu na aba de promoções ou atualizações. Teve até um rapaz que escreveu desesperado, eu não quero perder a promoção, e vocês não me mandaram ainda o link com mais informações. Sim. Aí depois a gente descobriu, né, o nosso assistente descobriu, né, o Flávio descobriu que era um problema de e-mail. Sim, exatamente. Então é isso, recado dada. Então, acho que a parte de recados nesse podcast talvez fique maior que a parte principal, hein, cara? É, acho que vai ficar. Então, Caio, vamos para... A gente condensou, porque a gente achou bastante importante para ajudar as pessoas que estão pensando em imigração, porque às vezes a gente conversa... Muitas vezes eu converso com clientes que já estão aqui há um certo tempo, e eu sinto que eles... Ah, não, eu já domino tudo, eu já sei, já sei tudo sobre imigração, não preciso de mais nenhuma dica, né? E aí, eu sempre conto alguns casos que a gente vai contar daqui a pouco, eu sempre conto para a pessoa, e depois a pessoa pensa... É, eu acho que eu tenho que tomar mais cuidado, porque às vezes um detalhe, às vezes você entende tudo do assunto de imigração, você já pesquisou, estudou, tal, mas às vezes um detalhe pode te prejudicar. Então, Caio, vamos aí para o... Vamos para o primeiro exemplo, que a gente já viu acontecer aqui em Vancouver, aqui no Canadá, né? É. É que nem meu filho, meu filho acha que Vancouver é uma cidade e Canadá é outra cidade. Então, vamos para o primeiro exemplo. A gente teve... Na época que eu estava para imigrar, a gente tinha um conhecido aqui, brasileiro, né? Conhecido aqui em Vancouver, que ele também tinha aplicado para a imigração o mesmo processo que eu tinha aplicado, que é o processo federal, e eu estava estudando para a Eltz. Ele falou assim, ah, por que você está estudando para a Eltz? Eu não vou estudar, eu escrevo uma carta dizendo que eu já falo em inglês, que eu estou aqui em Vancouver, etc. Até está fazendo college, né? Fazendo college e tal, ele ia argumentar nesse sentido, ele ia colocar uma carta dizendo, eu estou fazendo college, já estudei inglês em Vancouver, portanto, o meu inglês é suficiente. E ele falou, não vou fazer o Eltz, não vou gastar dinheiro com a Eltz. Eu falei, beleza. Eu até me falei, será que eu também vou fazer a mesma coisa? Mas acabei fazendo a Eltz, que eu acho que... Mas é que na época não era obrigatório a Eltz, né? É, na época não era obrigatório, você ficava meio em aberto, assim, a imigração poderia ou não requisitar a Eltz. No meu caso, é claro que eles pediram. Então, esse foi o primeiro aspecto. Eu lembro que eu conversando com ele, que ele morava até próximo de onde a gente morava, às vezes a gente encontrava com ele, né? Eu lembro que a última vez que eu vi ele, eu perguntei isso, e sua experiência de trabalho? Como que você vai comprovar? Ele falou assim, eu vou colocar uma carta da empresa, do meu empregador, dizendo que eu trabalhei lá, né? Como assistente e tal. E eu falei assim, você não vai colocar nenhum holerite, declaração de imposto de renda, alguma coisa, né? Que comprove aí que você tem X anos de experiência na sua área de trabalho, que era o processo exigir, é isso, né? E ele falou assim, não, eu só vou colocar a carta da empresa. Resultado, ele teve o processo negado. Por quê? Só com uma carta do empregador, eu imagino isso, a gente não ficou sabendo, né? Eu acho que só com uma carta do empregador, eu acho que, sem dúvida nenhuma, eu acho que a pessoa que analisa os pedidos de visto, olhou e falou assim, não, isso daí não é suficiente para eu saber se você tem experiência ou não, né? Cadê aí eu pagar o imposto de renda, os seus holerites, ou mesmo extratos bancários. Então, ele é um caso assim que a gente, foi um dos primeiros casos que a gente ficou, né? Até assustado. Poxa, realmente tem que tomar cuidado, né? Na hora que montar o processo. É, não, até essa questão aí também de, porque a gente recebe diversos e-mails, pessoas perguntando, tópicos relacionados a isso, né? Como é que eu vou comprovar, porque ou eu não declaro todo o imposto, ou eu recebo em dinheiro, como é que eu vou fazer isso? Então, se você está pensando em migrar para o Canadá, você tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa. Porque na hora de comprovar, não basta você, o que tem menos valor aí, no caso, é uma carta de empresa. A carta da empresa é o que tem menos valor na hora da comprovação de experiência. Esse daí vai mais como um bônus, porque, na verdade, comprovar mesmo, você só consegue fazer isso através de holerites, depósitos em conta, cheques, imposto de renda, tudo tem que bater. É assim que você vai comprovar a sua experiência de trabalho no Brasil, né? Então, fiquem muito atentos aí na hora de comprovar isso. E se você precisar acertar alguma coisa agora, em relação a toda papelada, para começar do correto agora, porque você vai precisar comprovar depois, comece o quanto antes. Porque a gente já viu muita gente tendo problema com isso e eu vejo que isso acontece com frequência devido aos e-mails que a gente recebe de gente falando assim, ah, eu preciso comprovar isso, mas eu recebo em dinheiro, ou eu trabalho com uma empresa de um parente e ele me paga por fora. Isso daí é muito comum. A gente recebe muito e-mail de pessoas falando isso que trabalham na empresa do pai ou do tio ou de um parente, do sogro, e na hora de comprovar não vai conseguir. Então, fiquem bem atentos a isso. É, até no meu caso, sem querer falar novamente no meu caso, mas acho que é uma dica interessante. Eu era repórter, jornalista contratado, é como é freelancer que eles chamam no Brasil. Então, eu não tinha carteira assinada. Então, como é que eu comprovei? Eu imprimi toda a documentação dessa minha empresa aberta que eu tinha e, além disso, claro, eu peguei todos os extratos bancários dos 5, 6 anos que eu trabalhei e marcava, anotava lá, recebi o meu salário aqui, colocava aquela canetinha amarela, marcava o oficial de imigração V e colocava, ó, salário mês tal, 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 tal. Então, tudo. Inclusive, todos os artigos publicados que eu escrevi, eu lembro que eu adicionei no meu pedido de imigração, como eu era autônomo, é que eles chamam, e eu adicionei uma pasta com 200 artigos de jornal, revista, sites que eu publiquei artigos. Matéria jornalística que eu assinei e tal. Então, eu adicionei isso. Como eu não tinha aquela tradicional forma e simples de comprovar a experiência de trabalho, que é você colocar carteira de trabalho, os olerites e tal, eu tive que ir por esse lado. Então, as pessoas estão ouvindo, não precisa assustar. Se você trabalhou, realmente, o tempo que você trabalhou, vai ter que existir uma forma de você explicar isso daí. Sim. Agora, no caso desse nosso conhecido aí, ele não tinha, porque ele não queria, ele comentou comigo que ele não pagou imposto, ele recebeu em dinheiro. Sim. E aí, você vai, o que você vai, como que você vai comprovar, né? Vamos para o segundo exemplo? Sim, vamos para o segundo exemplo. Tá. Aí, um exemplo que diz respeito ao Caio, né, Caio? Você teve um estudante, você estava me falando, Sim. que estava fazendo o college, e ele estava pensando como todo, né, a maior parte dos estudantes que vêm fazer college, né, faculdade aqui no Canadá, ele estava pensando em futuramente aplicar para a imigração, né? E acontece que, aí, outro detalhe também, ele acabou trabalhando mais do que ele estudou. E, além disso, um outro detalhe, que só esse detalhe poderia também colocar tudo a perder, a frequência dele no college, né, na faculdade que ele estava fazendo, ficou abaixo do 75% que exigia. Então, ele não estava indo na aula. E, ao mesmo tempo, ele estava trabalhando mais do que ele estudou. Resultado. Não é nem questão que ele não se qualificou mais para a imigração. Ele não conseguiu estender o visto de estudante dele. Sim, não. E essa coisa de você... É muito perigosa essa questão de você trabalhar mais do que estuda. Porque quem está vindo para um curso de estudo de trabalho, ou está vindo para um college que depois vai poder, aí, trabalhar, você tem que ficar muito atento às horas, né? Se a regra for que você não pode trabalhar mais do que você estudou, mas... Quando a gente fala que não pode trabalhar mais, eles são muito exigentes em relação a isso. Porque, quando você trabalha em uma empresa, você vai ter o seu SIM number, né, com a sua carteira de trabalho, e todos os... As ocorrências, todos os records do seu trabalho, ele vai ficar junto com esse SIM number, vai ficar registrado junto com esse SIM number. E daí, quando você sai do emprego, a empresa te dá um documento oficial que é chamado ROI, que é o Record of Employment. Isso daí fala exatamente quanto tempo que você trabalhou naquela empresa, tudo, ou seja, é o único recorde oficial que você tem, o único documento oficial que você vai ter para comprovar uma experiência de trabalho. E não tem como você mudar isso. Então, se você trabalhou mais, vai estar nesse papel que você trabalhou uma determinada hora. E isso pode te dar sérios problemas na hora de você explicar a sua situação depois, se você for renovar o visto e eles verem que você trabalhou mais do que estudou. Então, assim, precisa ficar muito atento em relação a essas regras. Porque, às vezes, você não percebe, você trabalhou, sei lá, uma semana a mais, ou duas semanas a mais, ou pouca coisa, e a gente não sabe o quanto que eles são, na verdade, flexíveis. Eles devem ter uma margem lá, mas é bom você não trabalhar com essa margem que eles têm. Então, fique muito atento, porque isso pode até atrapalhar na hora de você renovar um visto. E eu lembro que esse estudante queria ir para um outro curso, ou seja, ele ia tentar renovar o visto do estudante, a permissão de estudos dele. E daí fica complicado. Você fica aí contando com a sorte. E é engraçado, a gente sempre conta com bastante, a gente tem contato com bastante estudante estrangeiro aqui, e quando eles chegam, chegam confiantes, eu já sei o que eu tenho que fazer, qual é o procedimento. E aí, quando eles entram no processo de, por exemplo, pedir uma extensão, que entra em detalhes, o detalhe faz a diferença, a gente já viu muitos casos semelhantes, ou com outras variantes, ou variáveis, não sei como a gente fala isso, que a gente já viu também, com outros detalhes que a pessoa deixou de cumprir, e às vezes é um detalhe que realmente vira o calcanhar de Aquiles da pessoa aqui no Canadá. Sim, já viu muito esse tipo de coisa acontecer. Caio, aí tem um outro, uma vez, eu confesso que já faz alguns anos que eu vi, mas a gente já recebeu vários e-mails na mesma linha. A pessoa diz que eu consegui um job offer, consegui uma oferta de trabalho de uma empresa, de um amigo do amigo meu, ou amigo meu, ou de um brasileiro que está aqui, ele tem uma empresa aqui, ele vai me convidar para trabalhar na empresa, e aí é sempre a pergunta, você acha que está tranquilo? Você acha que é tranquilo? A verdade é que a gente já viu aqui uma pessoa ter um visto, não era nem imigração, ele estava pedindo só um visto de trabalho. Ter um visto de trabalho negado exatamente por isso, porque ele não se atentou aos detalhes referentes ao perfil que a empresa precisa ter e cumprir, está dentro aí, do exigido em cada província canadense. Quer dizer, cada província canadense tem a sua exigência em relação não só ao candidato, à vaga, mas também ao perfil da empresa. É que a pessoa muitas vezes fica preocupada mais com o perfil dela. Bom, eu preciso de uma oferta de emprego, eu preciso, sei lá, de uma experiência de tanto tempo em determinada área, e a pessoa fala assim, eu tenho essa experiência, eu tenho esse diploma, se for o caso, eu tenho uma certificação, só que esquece que também um processo de permissão de trabalho exige também o perfil da empresa. Cada província determina o que a empresa precisa ter para poder contratar, dar uma oferta de emprego para um estrangeiro. Então, um exemplo bem assim por cima aqui, em British Columbia, a empresa tem que ter no mínimo 5 ou 10 funcionários canadenses, entendeu? Ela tem que atingir um nível de faturamento no ano. Então, não é qualquer empresa que vai poder te dar uma oferta de trabalho. A empresa também tem o perfil da empresa, e isso varia de província para província. Então, precisa ficar atento com isso também. Se você tem um amigo ou um brasileiro, agora você imagina, o oficial de imigração que está analisando o seu processo de permissão de trabalho, ele vê ou o seu LMO, Labor Market Opinion, para determinar se pode ou não continuar com a permissão de trabalho, ele vai analisar, vê, não, é brasileiro, daí não tem também, a empresa não atinge os requerimentos que precisa, ou está faltando alguma coisa de imposto, ou tem alguns outros requerimentos também, alguma certificação que na empresa está faltando, só ele deixa, o processo, você não consegue nem sair do zero, praticamente, e também o interessante é falar disso, porque as empresas não sabem disso, às vezes a pessoa está, sei lá, ela pode estar até bem intencionada, tem um brasileiro que tem uma empresa, sei lá, tem três, quatro funcionários, quer até ajudar, sei lá, a pessoa veio, fez um estágio aí num curso de estudo de trabalho, e falou assim, não, eu quero que você continue aqui, só que as pessoas, os donos das empresas, eles não sabem das regras, dificilmente eles sabem das regras, a não ser que eles já tenham tido um processo anterior, né, mas, então é importante que você saiba das regras, porque eles não sabem, na maioria das casas eles não sabem, daí você vai barrar nessa questão aí de, ó, a empresa, você se qualifica, mas a empresa não, e aí que o processo vai por água abaixo. É verdade, isso aí que você comentou, é verdade, o canadense não entende nada de imigração, então se você tem um chefe canadense, provavelmente ele não entende absolutamente nada de imigração, porque ele não precisou imigrar para o Canadá. Sim, é mesmo que a gente perguntar aí para quem está ouvindo a gente, como que você faz para conseguir um visto de trabalho no Brasil? Como que um imigrante, um estrangeiro, consegue imigrar para o Brasil? A gente não sabe, né, é a mesma coisa aqui, as pessoas não sabem do próprio sistema de imigração, permissão de trabalho, normalmente os estrangeiros eles sabem mais do que os canadenses, porque eles estão passando por isso, eles já passaram, eles sabem mais, então por isso que precisa ficar muito atento com isso, você saber se a empresa também tem esse perfil para poder te dar uma oferta de emprego, não é qualquer empresa. Sem dúvida, Caio, então há um outro problema que a gente já viu até recentemente, obviamente não vou divulgar nome, claro, mas inclusive assinante nosso, é com relação ao seguinte, muito cuidado, quando você for contratar um advogado de imigração, como que ele chama? É advogado de imigração ou um assinante? Consultor, né, consultor. Consultor, consultor, né, um consultor de imigração, não pense duas vezes em perguntar se ele tem as qualificações, para você trabalhar como, ou claro, obviamente advogado você tem que ter até diploma, né, mas um consultor de imigração, ele tem que atender, ele tem que ter feito um curso, ele tem que atender diversos requerimentos. Tem que ter o certificado, né? Tem que ter o certificado de consultor de imigração, então não pense duas vezes antes se você decidir contratar um consultor de imigração, não pense duas vezes em pedir para ele esse certificado. E essa pessoa também está registrada com a organização, a associação dos Immigration Consultants, né, e o Canadá está muito estrito em relação a isso, ele está muito exigente em relação a esse tipo de coisa, né, a pessoa que está te ajudando no processo, ela tem que estar habilitada com isso. Ninguém pode cobrar alguma coisa de você para preencher um formulário ou para fazer todo o processo para você se essa pessoa ela não tem a certificação ou não tem, no caso, essa licença para fazer. E o governo canadense está pegando bem pesado nisso. Então a gente teve um assinante que contratou uma dessas pessoas não registradas, que na verdade estavam oferecendo o serviço só por oferecer sem ter a devida qualificação, né, e a pessoa atrasou, eu não lembro direito se atrasou ou a pessoa deixou de mandar ou perdeu o processo no meio do caminho. Só sei que houve um atraso e as regras mudaram e eles não aplicavam mais para, eles não tinham mais a, eles não enquadravam mais, melhor dizendo, no processo que eles estavam querendo imigrar. Sim. Então, muito cuidado com isso. A minha esposa quando estava imigrando para o Canadá teve um problema desse, ela achou que o processo já tinha sido mandado e depois, eu não lembro, de três, quatro meses descobriu que estava ainda na mesa da pessoa que ela tinha contratado para mandar o processo. Então, é muito importante que você fique atento a isso. Principalmente hoje que os processos estão mudando, as regras estão mudando todo ano, sempre tem uma mudança aqui, uma mudança ali, uma nova exigência aqui, uma alteração de profissão, é muito importante que você tenha certificado, primeiro que a pessoa que está contratando, ela tem a certificação e segundo que o seu processo realmente foi enviado e tem como verificar isso acessando, quando você aplica para imigração, você ganha um número, você acessa o site de imigração e você vê lá o status que está o seu processo. Sim, então, precisa ficar atento quando alguém for preencher todos os formulários para você, fazer todo o processo, fique atento a isso. E aí, Caio, para encerrar essa sequência de erros fatais ou quase fatais, eu gostaria de lembrar que você já, há oito anos atrás mesmo, já entendendo bastante de imigração e visto, você cometeu um erro quase fatal por um detalhe mínimo, né Caio, no seu pedido. Sim, inclusive eu comentei essa história na área VIP com bastante detalhes, mas assim, é só uma palhinha, eu tive que voltar para o Brasil para corrigir esse problema. Então, é bastante interessante o exemplo que o Caio, essa história do Caio é um exemplo excelente para você ver que realmente é muito importante você ficar atento aos detalhes. E detalhes, você só vai conhecendo com o tempo, a gente só com o tempo, com muitos pedidos de visto, imigrando, etc, que você vai vendo a quantidade de detalhes que você tem que ficar atento. Sim, exatamente. Por mais que inteligente que você seja, por mais que você tenha estudado o processo, não tem como você abarcar, acho que é a palavra, tudo em poucos meses. Sim, você vai ficar bem atento. Então, Caio, agora vamos para a segunda parte, o segundo bloco que a gente dividiu do nosso podcast, que é respondendo às perguntas mais frequentes. Caio, aí eu vou ter que te dedurar. o Caio é tão nerd, tão nerd, que ele tem um banco de dados, um programinha lá, eu não sei se você criou, eu não sei, uma vez você me mostrou, eu falei, nossa, realmente você é nerd. Ele pega o perfil de perguntas, de assuntos, de e-mails que as pessoas mandam para ele, e ele vai catalogando por temas, então ele divide, que nem o iTunes divide, os podcasts lá que a gente está explicando, ele divide também os assuntos dos e-mails, das dúvidas que as pessoas mandam. E aí ele apertou uns botões lá e deram as perguntas mais frequentes que a gente recebe. Então, graças aí a sua nerdice, poderia dizer, Caio? Não, foi uma recaída nerd que eu tive alguns anos atrás que eu decidi fazer um sistema, a gente tem um sistema de pesquisa, mas eu decidi integrar os dois e já faz três anos que a gente fica catalogando tudo que a gente recebe de perguntas e assim a gente tem um acesso melhor aos tópicos mais pedidos. É verdade, mas eu não sou mais assim, eu não sou mais nerd dessa forma. Foi uma recaída, foi uma recaída três, quatro anos atrás. Mas foi bom que a gente tem uma ideia de quais são as dúvidas mais frequentes. Então, a primeira que apareceu no seu programinha é com relação a custo de vida. É impressionante a quantidade de referências a custo de vida nos e-mails que a gente recebe. Então, Caio, eu vou fazer a pergunta para você, qual é o melhor custo de vida do Canadá? Qual é a cidade com o melhor custo de vida do Canadá? O que você me orienta a respeito disso? O que eu posso te orientar a respeito disso? A verdade é que varia muito e é difícil a gente explicar de uma forma fácil porque aqui no Canadá as coisas funcionam um pouco diferente do Brasil. Então, as pessoas estão no Brasil e entendem que a gente está explicando de uma coisa, mas na verdade a gente está querendo falar outra coisa porque a pessoa está com um parâmetro o que ela vive no Brasil. mas essa questão de custo de vida a gente já comentou já em diversos podcasts as pessoas principalmente já ficam preocupadas com o salário que elas ganharem aqui se elas vão conseguir se sustentar. Essa é basicamente a maior preocupação das pessoas. E aquilo que a gente sempre fala é que você não deve se preocupar tanto com isso que o Canadá ele dá a oportunidade de você ter uma qualidade de vida mesmo que você não tenha um emprego que você esteja ganhando uns salários mais altos até um salário médio um salário mínimo mas se você tem um casal que está trabalhando e recebe um salário mínimo vocês conseguem viver com qualidade sim, sem problema nenhum. E eu vejo que as pessoas elas ficam muito preocupadas com isso. Porque no Brasil a gente vê porque se no Brasil você ganha um salário mínimo ou se você ganha um salário baixo é muito difícil você ter acesso a algumas coisas porque no Brasil o carro é caro a casa também é caro está ficando cada vez mais caro também aqui no Canadá é bem caro mas tem muita coisa no Brasil que é caro serviços a parte celular internet é muito caro então uma pessoa que tem um salário baixo no Brasil ela não tem acesso a essas coisas ou é muito difícil ter acesso a esse tipo de coisa já no Canadá mesmo que você tenha um salário baixo você tem condição aí se você está um casal que está trabalhando vocês ganham mesmo que não seja um salário alto você tem condição de ter um carro você tem condição de morar num lugar confortável você tem condição de pagar as suas contas você pode cortar um pouco mais um pouco ali mas você tem acesso ao que a maioria das pessoas teriam uma qualidade de vida boa é isso que a gente tem que tentar o que a gente tem tentado passar para as pessoas é cara eu acho que eu não tenho mais nada a acrescentar com relação ao custo de vida eu acho que o custo de vida também é muito relativo depende também quanto você gasta é engraçado as pessoas que eu mais amigos até próximos que eu mais vejo reclamando de dinheiro são os que mais ganham e eles ganham e mais gastam mais do que ganham Exatamente tem isso também depende de quanto você gasta o que a gente recomenda é que quando você chega aqui seja econômico porque o dinheiro pode fazer uma diferença no futuro mas você vai ter condição de se sustentar e ter uma qualidade de vida boa A gente vê direto aluno chegando chegando no Canadá pela primeira vez e já vai dividir apartamento e vai morar no melhor lugar da cidade Exatamente A gente tem aquele roommates na seção de roommates no Canadá para brasileiros classificados você vê lá as ofertas de quarto em apartamento aqui você vai ver os lugares mais chiques aqui de Vancouver então você já pode você corre o risco de chegar no Canadá e já é para o melhor lugar da cidade É assim a gente vê isso até às vezes com roommates você pode até como Isaac se elas dividem três dormem na mesma sala uma coisa assim você até paga baixo mas se você está vindo um casal está vindo quer alugar um apartamento evita o centro da cidade e isso a gente já comentou já em outros podcasts as cidades aos redores os bairros aqui é que não tem bairro mas assim só para as pessoas entenderem os bairros eles têm as mesmas é uma infraestrutura tão boa quanto o centro da cidade e também é super seguro uma qualidade de vida excelente então às vezes você saindo dos centros você vai conseguir economizar muito mais dinheiro tem isso também mas acho que é isso a respeito do custo de vida aí outra pergunta com relação a ofertas de emprego qual é a cidade ou a província varia as perguntas sobre isso qual é a cidade ou qual é a província com o maior número de ofertas de emprego o que você me recomenda Caio é um tópico complicado porque a gente pode falar assim a gente pode eu já ouvi diversas vezes não vai para o interior ou vai para algumas outras províncias porque sei lá Vancouver ou Toronto já está meio saturado a gente já ouviu isso mas também ao mesmo tempo a gente também tem mais oferta de emprego se você ver tem bastante oferta de emprego nessas cidades mais Toronto Vancouver também Calgary centros aí que estão desenvolvendo cada vez mais eu por exemplo eu tenho um pessoal para os nerds de plantão que estão ouvindo o podcast que eu sei que tem bastante pessoal da área de tecnologia eu tenho um aluno agora que a gente eu dou aula da Van Arts eu tenho um aluno que a gente agora entrou no último semestre do curso ou seja os últimos três meses e ele já está empregado já na área de desenvolvimento do site ele já conseguiu emprego já quando ele terminou o semestre passado e ele já inclusive assinou um pré-contrato com uma empresa que assim que ele se graduar daqui três meses ele já vai começar a trabalhar então se a gente fala assim está saturado tem muita gente muita competição é mas também tem bastante oferta e aí vai depender também de cada um isso é interessante o que você está dizendo Caio que mostra eu chamei você de cara você sempre chama só no podcast cheio de cara quem que chama até mulher de cara eu estava vendo na internet o João Gordo ele chama até mulher a mulher vai entrevistar ele e chama a mulher de cara então isso aí que você está comentando Caio é bastante interessante porque a pessoa consegue um emprego numa área dita saturada e a verdade é a seguinte existe a variável oferta número de ofertas de emprego na área dessa pessoa e também o número de pessoas procurando por vagas na cidade que ela está então são várias variáveis então você tem os mais diversos exemplos às vezes até curiosos como esse que você estava comentando ele conseguiu logo de cara um emprego numa área dita que é um pouco saturada como você comentou e também a gente pode falar é um caso isolado não é tão tão isolado não porque eu vejo pelos alunos que se graduam dificilmente eles ficam sem emprego depois que eles depois que eles terminam o curso entendeu e a gente tem muito estudante internacional também e eu vejo que a maioria deles já estão trabalhando em empresa eu não lembro de ter conhecido um caso de um aluno que se dedicou um bom profissional era um bom aluno e não conseguiu emprego e teve que voltar ao país eu não lembro de ter tido um caso desse eu lembro de ter alunos que voltaram para o país de origem mas também eram alunos que não estavam nem para o curso estavam mais querendo na época o visto nem aprender o direito e daí também não tem o que reclamar mas se você pegar pela média dos alunos os que realmente se dedicaram aprenderam fizeram o curso inteiro foram para a aula eu não lembro de ter conhecido um caso de aluno que não conseguiu emprego ou teve que mudar de área ou de repente teve que voltar para o país e isso por Vancouver que muita gente fala que às vezes está muito saturado Caio falando ainda de emprego outra pergunta que o seu programinha deu isso daí é uma pergunta também campeã de vendas campeã de acessos uma pergunta campeã de acessos é fácil eu conseguir emprego na minha área vamos supor Caio eu sou web designer eu pergunto para você é fácil eu conseguir emprego na minha área em Vancouver o que você não vai me ofender não vai bater em mim o que você faria inclusive esse já foi o tema de um dos posts que eu coloquei no meu blog até um post que tem bastante acesso porque a gente recebe essa pergunta com frequência se é fácil conseguir emprego na área e é uma pergunta muito difícil de responder sendo que essa é a pergunta mais frequente que a gente recebe todo dia recebe diversos e-mails eu estou na área de biologia eu estou na área de engenharia eu estou na área de isso e daquilo eu não tenho como responder se é fácil ou não porque eu não conheço você e é o que a gente falou para você conseguir um emprego para você ter sucesso depende muito de você depende do perfil do candidato em si são várias variáveis que estão em jogo então primeiro você para poder responder esse tipo de pergunta a gente tem que ver tá, você sabe como é que está o seu inglês o seu inglês é bom você sabe você saberia se conseguiria se virar bem numa entrevista de emprego ou você sabe fazer o seu currículo no formato canadense porque fazer o currículo não é só você pegar o tradutor e traduzir o seu currículo do Brasil e boa isso daí dificilmente você vai conseguir um emprego se você só traduzir o seu currículo entendeu se você sabe que o seu currículo precisa ter uma cover letter de repente que aqui no Canadá isso é alguma coisa é algo que você precisa ter na hora que você está aplicando para o emprego na maioria das vezes então existem muitas variáveis que o fato se eu acho que você vai conseguir emprego eu eu não estaria sendo sincero se falando assim é assim não, você consegue e mesmo porque eu posso falar que você tá bom você está numa área em demanda eu posso chegar para você e falar assim é relativamente fácil de você conseguir emprego só que aí você pode ver uma outra pessoa falando que não é muito fácil você pode ler uma notícia no jornal local da cidade onde você está procurando falou que sei lá tá embaixo tá em alta a verdade é que você dificilmente você vai ter essa resposta 100% do jeito que você quer você vai ter antes de você chegar aqui antes de você realmente tentar entrar no mercado então tem muita gente que já para já barra esse processo de mudança para o Canadá já nessa etapa porque de repente a pessoa ouve uma pergunta ou essa profissão é regulamentada você vai precisar depois fazer uma certificação ou essa profissão eu não sei lá eu não achei muita coisa nos sites de emprego mas na verdade é uma coisa assim uma pesquisa muito superficial que de repente pode barrar você logo no início né e o que a gente o que a gente vê que na maioria dos casos que a gente acompanha nossos leitores né nossos que acompanham nosso trabalho as pessoas elas estão mais aí para querendo sair do Brasil tudo com uma qualidade de vida então isso é mais importante o principal é que quando você chega aqui você esteja preparado para procurar emprego que você sabe como é que procura agora se você souber disso bem se o seu inglês estiver bom se você tiver um currículo bom se você tiver uma experiência que você consegue comprovar se você se você entende que o Canadá ele está procurando um profissional específico e não um profissional genérico que isso é diferente do Brasil aqui o mercado ele é muito mais específico então tem muita gente que fala assim eu estou na área de marketing é fácil eu trabalhar no Canadá é fácil eu conseguir emprego bom baseado no que você me falou que você está na área de marketing não porque no Canadá quando você vai procurar alguma coisa relacionada em marketing você tem que procurar mercados específicos sei lá marketing de rede social marketing de mídia ou de tv ou de rádio ou de internet e ir segmentando cada vez mais a sua busca só assim que você vai conseguir emprego no Canadá é quando você for específico naquilo que você está procurando e você tiver um currículo específico e quando você for para uma entrevista de emprego você seja específico também porque eles vão ser específicos ou seja primeiro você precisa chegar aqui eu estudei que você está falando de ser específico é bastante interessante dando um exemplo eles estão precisando construir uma ponte suspensa sabe aquela ponte suspensa que coloca cabo de aço estilo aquelas de São Francisco que aqui tem bastante eles estão precisando de um engenheiro para essa ponte no Brasil se estivesse precisando de um engenheiro as pessoas vão mandar o currículo dizendo eu sou engenheiro é normal eu sou engenheiro formado tenho experiência na área de engenharia aqui o que eles esperam é não só que a pessoa seja engenheiro mas seja um engenheiro na área de pontos e que seja engenheiro na área de pontos suspensas que tenha experiência e conhecimento naquele estilo de construção da ponte da que eles vão querer fazer então é assim só para dar uma para as pessoas entenderem o que é o específico é exatamente isso é específico mesmo é outro exemplo que eu dou desculpa te cortar pode continuar não pode pode falar eu estou tomando água eu estou tomando água aqui o Guilherme ele tem uma maquininha de fazer água com gás bom então é é o Brasil eu estava vendo mais uma das frescuras do Guilherme posso agora eu quero te interromper também eu estava assistindo o aprendiz sabe o aprendiz do Roberto Justos e eles estavam fazendo propaganda dessa maquininha de água com gás então para dar um exemplo dessa coisa do específico o Guilherme deu do engenheiro engenharia não era eu não sei como é que funciona muito bem mas esse aluno que eu tive que já conseguiu emprego ele foi contratado para desenvolver telas só de formulário para as pessoas se cadastrarem isso que é interessante porque ele fez um projeto na escola depois eles até fizeram um teste com ele e ele ele foi contratado numa vaga que ele vai fazer o design de telas de formulários da internet do site ou seja é uma coisa muito específica ele vai só desenvolver os formulários porque eles gostaram do portfólio que ele tinha e depois eles eles deram um exemplo aí eles deram um cenário de um de um formulário para ele fazer ele fez gostaram e daí ele ele fez um freelancer nessa empresa porque a gente teve uma folga de uma semana na Van Arts e nessa uma semana ele foi lá ele fez foi pago inclusive ele trabalhou uma semana lá eles queriam testar mais ele e daí ele foi contratado ou seja uma coisa muito específica então quando a gente recebe eu sei muito em meio eu faço desenvolvimento de site não tem como responder porque você precisa ser específico existem todas essas variáveis que a gente comentou anteriormente cara e para fechar o podcast uma pergunta muito comum que a gente tem recebido principalmente acho que no último ano é referente a uma província eu acho que eu vou para Alberta ou eu acho que eu vou para Manitoba o que você acha qual é a sua opinião você acha que Alberta ou você acha que Manitoba é a melhor lugar para eu ir é pergunta genérica a gente sempre recebe esse tipo de pergunta genérica a verdade é que a pergunta está viciada e aí eu explico o porquê e aí é a metodologia que a gente está utilizando no nosso novo produto que é para você analisar a província essa província é melhor que eu na verdade primeiro você tem que pegar o seu perfil profissional o seu perfil pessoal se você fala sua experiência de trabalho o que você já estudou então essa é a primeira variável a segunda variável é qual é a economia dessa província que você está querendo imigrar do Canadá e três quais são as oportunidades ofertas quais são as oportunidades de migração nessa província então são três variáveis repetindo a profissão e o perfil da pessoa é variável um é claro existem outras sub variáveis outros detalhes mas basicamente é isso que você tem que analisar é o seu perfil perfil profissional dois a economia dessa província em relação ao seu profil profissional só aí você já tem que fazer uma análise eu tenho esse perfil essa formação essa experiência de trabalho e qual é será que essa minha experiência de trabalho essa minha qualificação ela se encaixa na economia da província e três oportunidades de migração na província então você para você ver se uma província se encaixa se essa província é boa ou não para mim que é o que a gente sempre recebe você tem que fazer uma análise levando em consideração basicamente uma primeira análise básica levando em consideração esses três fatores né Caio então foi partindo dessa estrutura de análise dessa metodologia posso até chamar que a gente decidiu gravar esse novo conteúdo do Canadá para brasileiros então a gente comentou no começo do programa sobre a lista que a gente lançou essa lista e a lista vai fechar do Guia 2014 nosso é basicamente o que a gente quer te ajudar exatamente nesse aspecto como você avalia as suas chances nós te damos aí os instrumentos de análise para você ver primeiro o perfil da província a imigração da província o seu perfil e como você combinar isso e analisar e poder aí verificar de forma mais precisa as suas chances de imigração então antes mesmo de você pensar em migrar é muito importante que você faça esse tipo de pesquisa que a gente está propondo nesse novo conteúdo do Canadá para brasileiros então repetindo se você tiver interesse em ter mais informações acessa canadaprabrasileiros.com barra guia 2014 o Caio vai colocar o link junto com o podcast e você colocando o seu nome o seu e-mail você vai receber um vídeo com mais informações sobre esse novo conteúdo né cara sim é um vídeo que a gente fez que a gente gravou então é isso só para repetir canadaprabrasileiros.com barra guia 2014 agora a gente está gravando isso agora o podcast vai entrar no dia 8 de dezembro e tem mais aí 72 horas 3, 4 dias para fechar essa lista então aí aproveite e se cadastre então até semana que vem não tem podcast e a gente se vê a gente vai passar o Natal com vocês nossos ouvintes então a gente volta acho que no dia 22 né Caio por aí então semana que vem não tem podcast e a gente se vê novamente na nossa ceia de Natal aqui no podcast né Caio exatamente então até mais boa semana tchau tchau boa semana tchau tchau tchau